Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, existem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente procura medicina e não acha cura. Que a gente sente dor, a gente não dorme direito, dá dor no braço, ou dor nas costas, dor na perna, qualquer dor no corpo, a gente procura medicina, faz exame e a medicina diz, não, não tem nada, tá livre aí. Isso são dores e enfermidades espirituais ou carmas do passado, dos nossos antepassados. E pra se livrar dessas dores, pra se livrar desse sofrimento que você tá passando, esses caminhos fechados que você já fez de tudo e não consegue solução, você vai fritar na sua casa um pouco de pipoca, vai vir no cemitério e vai oferecer a baloaê, vai passar no seu corpo pedindo a baloaê que ele abre todos os seus caminhos, que ele consiga levar com essas pipocas tudo que é de ruim, tudo que é de mardade, tudo que é de negativo do seu corpo embora. Muito axé galerinha!